Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Olá, você está na TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade tem empaiada do Circuito do Sabor. Padre Cleverson faz convite para segunda-feira da Providência. Pastoral da família faz feijoada em benefício ao encontro matrimonial. Galoucura se encontra este final de semana no Parque de Exposições. As lindas árvores de IP que florescem de julho a setembro. Agora, Jornal da Cultura. O tempo para este sábado em Itabira é de céu com nuvens carregadas. A temperatura mínima fica em 14 e a máxima não ultrapassa a 25 graus. Durante o Festival de Inverno, você pôde acompanhar o Circuito do Sabor. Uma oportunidade para degustar pratos variados. E neste ano, todos os pratos com base em batata. Chegou o momento da apaiada. E Lorival Silva traz mais informações. Imagens, Silvio Andrade. A apaiada do Circuito do Sabor acontece no próximo dia 9 de setembro. Um evento da Cita. O presidente da Cita, Eugênio Miller, fala conosco desse evento. Nós temos dia 9 agora, o encerramento do Circuito do Sabor 2016, a 11ª edição, com uma grande festa. Teremos o show do 14 bis, teremos a abertura com o Marcos Vinili e a premiação dos vencedores do Circuito do Sabor. Um festival gastronômico que agitou a cidade durante o mês de julho. E este ano, com uma grande novidade. O evento, a apaiada do Circuito do Sabor, será realizada no Parque de Exposições. Um lugar mais amplo, nós estamos trabalhando todo o espaço para receber o Itabirano, o visitante, com mais conforto, com toda a segurança que ele precisa, estacionamento gratuito. Teremos lá a segurança, teremos toda uma infraestrutura para que realmente, este ano, a festa seja ainda melhor do que dos anos anteriores. Qual que é a avaliação que você faz do Circuito do Sabor deste ano, Eugênio? O Circuito, mais uma vez, ele foi um sucesso. E este ano, um sucesso desde o início, no primeiro dia de abertura das inscrições, nós tivemos todos os 20 inscritos. Tivemos uma atuação belíssima de todos os diretores da comissão, da ACITA, coordenando este Circuito do Sabor. Tivemos uma participação muito ativa, um incremento de vendas para o empreendedor, para o comerciante, que isso é fundamental. A gastronomia de Itabira sendo valorizada, 20 pratos diferentes, feitos com ingrediente obrigatório, a batata, e que surpreendeu, não só pelo sabor, como pela organização e pela participação do público. Shows musicais, shows de mágica durante todo o mês de julho. Uma grande programação que fez realmente marcar de forma definitiva o Circuito do Sabor. Este ano, entramos no Circuito Estadual de Eventos da Estrada Real. Então, é um avanço, uma perspectiva muito boa para os próximos anos, e consolida Itabira nessa rota da gastronomia do Estado de Minas Gerais. Falando da palhada, a mudança de local não tira o brilho da festa, não? Não, ao contrário, nós teremos um local mais amplo, uma infraestrutura toda montada, especialmente para isso. Será no parque de exposições, mas não ali na arena, como normalmente é feito. Será onde eram aquelas barracas dos bares, atrás do palco, uma área própria, aberta, uma área que a gente vai ter um trabalho muito especial para deixar ali com conforto, com segurança, montando uma estrutura muito boa, repetindo o estacionamento gratuito, com segurança, o acesso mais fácil do que no real. Então, acredito que a gente vai ter realmente grandes vantagens esse ano em levar o evento para lá. Um evento que cresce a cada ano, e a gente precisa acompanhar esse crescimento, oferecendo para o público, mesmo nessa época que a gente vê um grande show, como é o show do 14 Bis, marcando uma banda que fez a história de tanta gente, merece realmente uma área com mais conforto, com mais qualidade. O horário do evento no dia 9? Começamos às 20 horas, na sexta-feira, 9 de setembro. Logo na semana do feriado, tem um feriado na quarta-feira, na sexta-feira teremos o evento, às 20 horas, um show de abertura com Marcos Vinili, a premiação dos vencedores do Circuito do Sabor, os três vencedores, o melhor prato, e aí, na sequência, um show do 14 Bis. Obrigado, Jair. Obrigado a vocês, e fica o convite para que realmente todos possam lá prestigiar essa grande festa da gastronomia itabirana. Encerramento do Circuito do Sabor, dia 9 de setembro, no Parque de Exposições. Um evento da Cita. A Igreja Católica fará a segunda-feira da Providência. Quem traz as informações é o Padre Cleverson. Padre Cleverson, começando o mês de setembro e a segunda-feira da Providência, um convite a todos comparecerem. Muito bem, a segunda-feira da Providência é um espaço onde a gente agrega valores e também convida as pessoas para participarem de um dia de atividades aqui no Santuário. Este ano nós teremos novidades. Bom, é importante a gente retomar um pouquinho a história da Feira da Providência. Na verdade, é a segunda este ano, 2016, mas já tem um histórico já, essa feira, que era conhecida como a Feira da Solidariedade, ou a Feira Solidária. Ela acontecia no Parque de Exposições. Depois de uma avaliação, a gente chegou à conclusão de que seria mais interessante fazer essa feira aqui, porque antes ela acontecia no Parque de Exposições, ainda não tinha nenhum movimento nesse lugar. Agora que nós já temos um templo e temos condições para acolher as pessoas, nós realizamos a primeira Feira da Providência no ano passado, no dia da festa de Santa Luzia. Então nós tivemos uma manhã muito movimentada, a missa de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro, e uma tarde inteira de atividades com barraquinha, artesanato, bazar de São Geraldo e o leilão de gado, que é o ponto central. Este ano, a segunda edição da Feira da Providência, dentro dessa configuração. Agora, este ano, além disso, nós estamos com um projeto bem legal de colocar ações sociais. Nós estamos aí já com parcerias, a corte de cabelos, nós teremos gratuitos, teremos uma campanha aqui de prevenção do câncer, que seja leve, que seja breve. É um projeto aqui da Sociedade Tabirana, que está sendo apresentado, e nós acolhemos aqui também nessa feira, para poder passar essas orientações para quem estiver aqui presente. E tudo isto a gente faz para captar recursos e levar essa obra adiante, que é um grande desafio hoje para nós aqui, é darmos continuidade a esta obra, que é uma obra que vem sendo realizada com o povo, o povo que chega junto, o povo que colabora, o financiador direto dessa obra é o povo de Deus. Como o senhor vê a necessidade de um trabalho social e ecumênico ao mesmo tempo? Isto, muito importante esse tema do projeto social na Sociedade Tabira. O santuário tem sim projetos sociais em elaboração. Alguns já queremos, ainda este ano, colocar para ser executado. Nós estamos aguardando apenas a confirmação de algumas pessoas que estão abertamente dispostas a colaborar conosco de forma voluntária, para levarmos adiante esse trabalho social. Bom, eu não tenho ainda como que falar, revelar, mas já temos aí alguns projetos, já quase na hora de serem executados. Com relação a essa dimensão do diálogo ecumênico aqui na cidade, Itabira é muito tranquilo, a gente tem parceiros, temos outras denominações religiosas, estão sempre aí em diálogo conosco, abertos também a fazer esse trabalho, sobretudo na prevenção de adolescentes, de jovens contra as drogas. Então nós temos aí outras denominações religiosas que estão sempre em contato conosco, fazendo trabalho. A Igreja Católica se preocupa muito com o diálogo religioso, com o ecumenismo, então promove através das campanhas da fraternidade, essa tentativa de unir, independente de crença, de credo, de denominação, a gente busca fazer com que realmente a sociedade seja voltada para aquilo que é mais importante para nós, a valorização do ser humano. Deus se manifesta aí e a gente quer prevenir o ser humano e, através de um diálogo fecundo, a gente consegue, então, dessa maneira, fazer com que aconteça o reino de Deus entre nós. Segunda-feira da Providência, data e horário? A segunda-feira da Providência vai acontecer no dia 11 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, com a cavalgada saindo lá do bairro Praia. Os cavaleiros vão se concentrar em frente à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, do bairro Praia, e sairão de lá sentido ao santuário. Depois, aqui, nós teremos a Missa Sertaneja às 11 horas da manhã. Após a Missa Sertaneja, haverá a benção dos cavaleiros, um momento de espiritualidade no Ano da Misericórdia e a tarde inteira de atividades aqui, como eu já falei, dentro da nossa programação. Obrigado, padre. Eu agradeço e convido a todos a virem participar conosco. Vai ser um prazer acolher você aqui no Santuário de São Geraldo Magela. Bandidos assaltam a estação de bombeamento no Giral. Madrugada de terror foi que viveram dois vigilantes do SAI que cuidam da estação de bombeamento do Giral, próximo à estação de tratamento dos gatos. É na madrugada, dois bandidos adentraram no local, renderam os funcionários e os prenderam dentro de um container. Na sequência, acreditem. Jogaram um poste de luz no chão, abriram o transformador e roubaram o material de cobre que compunha o equipamento. Ainda tiveram tempo para roubar a bateria de um gerador em funcionamento e roubar outros fios de cobre da estação, indo embora após cerca de quatro horas de invasão. Por causa disso, parte da cidade esteve com o abastecimento comprometido. Na tarde desta sexta-feira, o SAI informou que nas próximas horas o abastecimento será normalizado. No próximo bloco, o Pastoral da Família realiza mais uma feijoada em prol dos encontros matrimoniais. A Galoucura Itabira convida a todos para a festa beneficente. Veja a maravilha da árvore de Ipê. Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reage. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procelo. Se ligue nele e economize na compra. Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida. E vida não se desperdiça. Vamos economizar. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira. Fazendo mais com você. A Pastoral da Família trabalha continuamente para a preparação da vida matrimonial dos casais. Orienta e aconselha pais, filhos e os coordenadores da Pastoral conversaram com a nossa equipe de reportagem. Isabel, há quanto tempo vocês estão à frente desses trabalhos na Pastoral da Família? Nós participamos do vigente primeiro encontro, acontecido em 1999. Daí a gente vem trabalhando com as famílias. E há oito anos nós estamos à frente da coordenação desse movimento. Como tem sido para vocês trabalhar com essas famílias, Elvio? Olha, é preciso que a gente se solte, a gente despreenda de alguma coisa. Porque exige da gente um pouco de tempo. E o trabalho é gratificante. Então, isso nos levou um dia que fomos chamados, participamos do encontro, sentimos esse chamado, que Deus realmente nos chama. Mas é preciso a gente estar com o coração aberto. Então, nós sentimos esse chamado e nos dispomos a entrar nessa missão. Como Jesus falou, jogar as redes em águas mais profundas. E nós abraçamos essa causa. Os casais que quiserem participar do movimento, tem que procurar vocês, procurar paróquia. Como funciona? Funciona o seguinte. Nós temos dentro do nosso movimento 19 grupos de reflexão. Então, nesses 19 grupos de reflexão, nós deixamos uma ficha para cada um no encontro. Então, fica uma ficha para o coordenador e outra para o base, que geralmente o encontro tem o coordenador e o base do encontro. E um para o coordenador geral. Então, esses grupinhos, eles fazem um sorteio lá dentro para ver qual casal do grupinho que vai fazer o convite. Então, assim, esse aí já é o grande atrativo. Muita gente fica doido para participar, mas sem saber. Mas a gente não consegue divulgar isso no âmbito todo, igual a gente pretende, porque são somente dois encontros ao ano. E são 26 casais que participam de cada encontro. Então, esses grupinhos fazem esse sorteio. E a pessoa, aleatoriamente, convida aquele casal que é seu amigo, ou que quando ele estava fazendo o encontro, ele já pensou naquele casal. Porque, geralmente, quem te convida para fazer o encontro é porque vê que ali Deus está presente. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente está lá dentro do encontro é lembrar de uma pessoa que a gente gosta. Se alguém convidar a você ou a pessoa que seja seu amigo ou quem for, você pode ter certeza que é um grande amigo que está convidando. Vai acontecer uma feijoada no próximo final de semana e você vai fazer o convite, não é, Elvio? Isso. A gente convida toda a população para participar com a gente dessa feijoada, porque onde essa feijoada é onde a gente agaria fundos para levar esses casais a essa reflexão. Então, nós necessitamos desse trabalho. Então, nós sentimos que foi a maneira mais fácil e correta, apesar que dá muito trabalho, mas que é gratificante para a gente também. Então, a gente convoca a população em geral para participar dessa feijoada conosco. Vai acontecer na escola Didi Andrade, na Avenida Osório Sampaio, no horário de 11h às 14h. E o preço mínimo, o ingresso, é R$ 10,00 para um marmitex ou então um prato, para a pessoa comer lá na hora. Vai ser show ao vivo. Nós temos barraquinhas de pescaria, doces, refrigerante, tudo a gente tem lá. E os atleticanos estarão reunidos este final de semana no Parque de Exposições. Como vocês podem ver, os integrantes da Galucura Itabira tem um convite a fazer, né, Marcos? Isso mesmo. A gente vai estar realizando aí no próximo sábado, dia 3, o segundo encontro de atleticanos de Itabira, com presença de atleticanos aí também das demais regiões, de Ipatinga, Molevá, de Belo Horizonte, Bom Despacho, enfim. E vai ser um evento bacana, que vai ter espaço para as crianças brincar, algodão doce, pipoca, artistas da cidade. E vai ser um evento também que a gente vai estar arrecadando doações para instituições da cidade e parte da renda também. A gente vai estar doando para alguma instituição da cidade ainda, que a gente vai estar definindo. Enés, o evento será beneficente, mas qual o objetivo mesmo? De onde que partiu essa ideia de reunir vocês? Como teve o primeiro, a gente tem que estar dando sequência sempre dos encontros atleticanos, é uma turma unida. E, como o Marcos falou aí, a questão nossa, além de estar se encontrando, seria também para estar ajudando o próximo. Então, vai ter essa parte de benefício também para as pessoas, né, e reunir a turma de Itabira para esse encontro maravilhoso que vai ter. Agora, quantos integrantes tem a Galucura Itabira? Hoje, nós estamos com sócios, aproximadamente 50 pessoas. Sócios da Galucura, né? Mas, fora a sociedade, são várias pessoas que estão junto com a gente nessa caminhada de jogos, de eventos, de ações sociais que a gente faz dentro da cidade, entendeu? E nós estamos para tentar agregar e crescer mais ainda a torcida. Como que as pessoas farão para participar do evento, Marcos? É o seguinte, a gente vai estar disponibilizando os ingressos lá na hora, no valor de homem, 5 reais, mulheres e crianças, a entrada é gratuita. E aquele que não for sócio? Aquele que não for sócio, ele vai estar pagando esse simbólico preço, assim, de 5 reais, né? Mas, o intuito mesmo é estar unindo as pessoas nesse evento e todos que venham estar participando. Pode repetir, então. A data, o local e o valor. É, vai ser dia 3, vai ser 5 reais o homem, um preço simbólico. E, vai ser com a beneficente, né? E, as pessoas, crianças, mulheres, vão vir participar também com a gente, com as pessoas do interior, que vai estar unindo com a gente aqui. E onde será? E vai ser no Parque de Exposição. Está feito o convite, né? Para você aí, que torce pelo Atlético, que é da Galocura, ou simpatizante, que compareça ao Parque de Exposições. Você que for ao encontro, poderá conferir show, sertanejo, sorteio de brindes, no Parque de Exposições. Você tem observado que a cidade está mais colorida e que aqui pode-se encontrar várias árvores de IP. A árvore do Brasil mais conhecida e mais cultivada. O IP, para a maioria dos brasileiros, é a mais bela. Ela floresce de julho a setembro. É justamente a árvore símbolo do nosso país. No dia 7 de dezembro de 78, porém, a Lei nº 6507 declarou Pau Brasil a árvore nacional e a flor do IP a flor do símbolo nacional. A madeira do IP é muito valorizada. Por sua resistência, dureza e flexibilidade, sempre foi considerada uma madeira de lei. Uma outra vantagem que ela possui é a de aguentar bastante a umidade. Observe a beleza das flores. IP amarelo, encontrado em várias regiões do país, em espécies variadas e cores maravilhosas. Em Itabira e região, os olhares são agraciados pelos mais belos exemplares da árvore de IP. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira, sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência. Legenda Adriana Zanotto